60 mil reais no negócio feio desse, pelo amor de Deus. 61 mil reais. Ah, não, compraria. Eu queria só uma pedrinha. Um mosquito no meu ouvido. Não, mulher, isso já aconteceu. Ai, amiga, entrou. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Cadê? Deixa eu ser. Não, amiga, é sério. O WhatsApp do ganhador? Cadê o WhatsApp do ganhador? Coloca aí pra gente. É a Letícia do Areia Branca. Gostaria de participar do sorteio. Da minha ceia não sobrou nada, porque na verdade nem teve. Estava sem condições esse ano, mas se Deus quiser, ano que vem será melhor. Eu vou conseguir fazer uma bem bonita pra trazer toda a minha família pra comemorar junto comigo. Tá aí. Ela ganhou um par de ingressos para o Mega Réveillon dos Deuses no dia 31, na data mais linda do ano. Tá bom? Mulher saiu? Acho que saiu. Isso é horrível, né? Tu sentiu mexer dentro? Não, acho que não saiu, não. Acho que ele ficou lá dentro. Aí ele parou de se mexer agora, entendeu? Eu senti ele que... Ai, eu senti de novo. Eu acho que... O que que faz? E agora? Vai no médico. Tchau, gente. Vai ter que ir, que isso aí... Vai ter que fazer lavagem. Eu já fiz... Já aconteceu isso comigo, é horrível. Do nada entra o bichinho no ouvido. Pra cá, né? E é sobre isso. 11 horas a gente vai finalizando o Super Manhã. Vamos lá.